Levantando o poeiro sinuelo bebra Batendo sincero sobre o pastoreio Refuga o mestiço e vem golpeando o laço Se chama o picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Toro no Brasilo, alisco e ligeiro Atira os puxeiros sobre o cusco amigo Garoteando a tropa no berro e no coice Arrojado e valente acamperear comigo Quem tem fé no braço armada puxeira Retumba o guasqueiro sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do pião castrador Ao chegar a tarde agarrei o acordeon E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua lazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado E a lei e o zebu que já tombou o berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre sai o tropicão A cachaça na guapa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Pede se o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança e Itacurubi E de mão em mão a canha vai e vem Os bagulhos na cinza é só bater o tição Castração a piala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Ao chegar a tarde agarrei o acordeon E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua lazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado E a lei e o zebu que já tombou o berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre sai o tropicão A cachaça na guapa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Pede se o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança e Itacurubi E de mão em mão a canha vai e vem Os bagulhos na cinza é só bater o tição Castração a piala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Música 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 Música